Quando Jesus estava no deserto, o inimigo veio e disse Se você é Jesus mesmo, transforma essa pedra em pão Jesus se recusou e ele foi pra montanha mais alta do mundo E o inimigo disse, se você é Jesus mesmo, se joga Jesus se recusou e disse, nunca, teste o seu Deus Agora eu vim falar pra você que esse deserto vai chegar Mas antes eu vim da ponta profética que esse deserto vai chegar Eu vim Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso existido estou Então a minha força cesta Levante as suas mãos Se declara isso Se adorar eu quis Jesus Eu dormi de pé Eu não vou Não vou Não vou Diga! Que louva é meu É mais! 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 Eu não preciso transformar O que ele está fazendo agora, meu irmão? Não conversas Enquanto de brilho Vou colocar o mundo no sol Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra ter mentir Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Apazes os riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso eu em ti estou Quando a minha força se esgotou Levante as suas mãos Se declarem isso Te adorou Te adorou Eu disse Verdade Te adorou Coloque a mão no teu coração E profetize E profetize isso Profetize 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 Te adorou Te adorou Te adorou Não verão Não verão Amanhã Mas hoje Eu sei Sei Que esse deserto Vai Chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim